Tá isso? Pra minha avó, isso vai ser uma questão muito importante pra minha mãe. Eu vou mandar amanhã, que eu já falei pra vocês, e vou fazer mais outro vídeo pra vocês aprenderem a xixi na televisão o que vocês vão aprender no celular da minha avó e vai gravar. 1, 2, 3, 4, 5, 6! O que você está fazendo aí em cima das mesmas? Sua mãe já pediu pra não fazer isso antes. Fiz bagunça pra você saber. Mais um ser ele pra você. Onde quero saber pra você. Onde quero saber em você. Pra você saber o que você está fazendo. E você pode agarrar pra você também. Só que muitas coisas já são certeiras. Minha mãe não pode vir aqui não. Deve muitos problemas. Só com o lugar que não dava mais. E pedi pra Deus curar, pra continuar. Cura Deus pra você também. Só que tudo que eu faço é pra você. E só com o pé, tem um monte de tempo pra você. E fui na questão que sou forte e pesadelo. Não sinto pesadelo, cura a minha salvação. E os pacadeiros são bons e pesadelo. Como Deus criou é pra mim. E isso só porque sou forte e pesadelo. Não podemos ver pra você também. Só com o pé, tem um monte de tempo. E muito pandemia. Cobertor é só me chamar que eu ponho pra você. Isso é uma questão que você pode saber também. Nem não posso chutar, mas é coisa que eu sinto feliz com os faros Minha garganta está muito forte, mas bom ficar mesmo O que eu gosto viajante foi muito legal Mas na faculdade não vou ter mais serimenta Tô pequeno demais por saber o que você está Eu sou minha mãe na mesa em cima da mesa Você pode cair em cima Você, 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 você Você pode fazer Que você está fazendo aí na mesa Fala pra mim e chama a sua mãe Pra você saber o que está acontecendo aqui Seu pai chegou, é uma questão Que você pode cair daqui Ué, 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 ué Ué Parabéns, Julinha Que linda Nossa, 10, minha filha Você tem futuro, minha princesinha Uhul Que linda da vovó, Jesus amado